Amigos de casa, acabamos de fechar o nosso calendário de eventos da Central, o panelaço para fevereiro, cara. Todo sábado, um evento da hora que você pode ir lá se deliciar com um montão de coisa. Meu, dia 4 de fevereiro é o workshop com a Vivian Arruda, How Food Crudivro, meu, cola lá que você não vai acreditar com degustação, meu chapa. Você que curte veganismo, meu, crudivorismo, meu, o negócio é sério. Cola lá dia 4 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro, lançamento do livro da minha amiga Raquel Siqueira. Dia sem noites, dia sem noites. Cola lá também, ela é vegana, o livro dela é muito legal, cara. Vai ter uma feirinha vegana para você lá poder comer, a sua coxinha de jaca, a sua empanada de soja, etc, cara. E dia 18 de fevereiro vai ter o Bota Fora, a JG e sua família, cara. Não é Bota Fora, é o desapega, cara. Meu, vou pegar um monte de lixo meu aqui e vou levar aí para você comprar, cara. Meu, meu, tem Playstation 1 original, Playstation 2, falou CD, meu, meu, DVD, um monte de merda, meu. Cola lá a roupa, meu, vai ser uma doideira. Cola lá nesses nossos sábados de evento de fevereiro da Central, Panelaço, rua, considera o carrão 451, Bexiga, em cima da Barbearia Cavalera, right? Cola lá, vai.